E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. É pessoal, as tretas estão começando no reality show. Já são quase um mês de estreia e por enquanto não tivemos nada. Nesta tarde tudo começou diferente. Paula acabou colocando sua colega de confinamento contra a parede ao relembrar do veto da prova do líder. Assustada com o posicionamento de Paula, Isabela logo diz. Paulinha, em nenhum momento eu tenho a intenção de prejudicar alguém. No sentido de, fulano, vem cá, sabe ciclano? Ele falou isso de você. Eu nunca vou fazer isso. Revoltada, Paula logo rebate a colega. Quando você não tem certeza, evita passar para frente. Porque igual a Hannah, ela podia ter saído do programa sem resolver isso com a gente. Mas ela é orgulhosa. Ela podia não ter conversado isso com a gente e ter saído chateada. A gente tem um treco desde o começo do programa com ela, diz Paula. Mas eu disse para ela para esquecer dessa situação, já que tinha passado e que no momento não era questão de saber quem tinha vetado e quem não tinha vetado, completou Isabela. Paula dá mais um alerta a Isabela. Mas pelo que a gente tem com ela, ela ficou chateada. Antes de passar para frente, você vai lá na raiz do problema e pergunta, diz Paula revoltada. Isabela logo responde. Concordo. Mas para mim, já estava claro que não tinha vindo de vocês o veto, diz Isabela. Mas você falou com a Hannah. Está difícil saber se foi você ou ela. Então, já que você tinha uma dúvida, vem na gente e pergunta. E não importa. Já que você ia passar isso para a Hannah, volta na gente que você tenha liberdade, finaliza Paula. O que vocês acharam dessa discussão? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.